Pensei em você hoje enquanto eu corria. Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu tô correndo. Mas aí uma hora eu comecei a sentir falta de ar. Como é que tá, irmão? Tá foda, cara. Preciso trabalhar. Ninguém quer me contratar depois daquela merda. Com toda essa repercussão negativa, você e o Ben Kai vão passar por acompanhamento psiquiátrico a partir de quinta-feira. Isso vai ser bom pra vocês na hora do julgamento. Eu tô precisando desse tempo, Débito. Você fugiu, é isso? Claro que não. O senhor conhece essa moça? Conheço, não. Você nem dá que não, né? Não, eu tô procurando uma pessoa. O senhor já viu essa moça aqui? Sarah, sou eu, Daniel. Eu atravessei o país inteiro pra te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar. Eu não sei por que é que você sumiu, mas... Eu precisava falar contigo, sabe? De sua voz. O que é que você quer com ela? Tem mulher lá no sul, não? Ela já falou de mim pra você? Que você é um fofo. De que também dá muito medo nela. Foi por isso que ela sumiu. Isso você pode perguntar pra ela. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Legenda por Sônia Ruberti